E você sumiu, mas o que eu soube é o seu respeito Me entristeceu, ouvi dizer, que pra subir você desceu Você desceu, pelo cu, pelo cu do tempo Que você sumiu, nota-se aparentemente que você sumiu Mas o que eu soube é o seu respeito Me entristeceu, ouvi dizer, que pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção a vida admite Ainda mais quando a subida A maior, em céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto do recrado da fama Tua moral, toda inteirada na fama Por isso não adianta estar no mais alto do recrado da fama Tua moral, toda inteirada na fama Pelo mundo, pelo cu do tempo Que você sumiu Nota-se aparentemente que você não viu Mas o que eu soube é o seu respeito Me entristeceu, eu vi dizer, que pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção a vida admite Ainda mais quando a subida Tua moral, tem o céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto do recrado da fama Tua moral, toda inteirada na fama Por isso não adianta estar no mais alto do recrado da fama Tua moral, toda inteirada na fama Tua moral, toda inteirada na fama Tua moral, toda inteirada na fama